No último dia 7 de março, o Instituto de Ensino Embeleza e Belém Centro realizou uma grande festa em sua unidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, mais um ano, o Instituto Embeleza e Unidade Belém Centro preparou uma grande festa para homenagear todas as mulheres. É com muita alegria, muita satisfação que nós, a equipe da Unidade Belém Centro, recebemos todas as mulheres aqui no grande dia e estamos embelezando todas elas, oferecendo vários serviços de beleza, todos gratuitos para você, mulher, no seu dia, em sua homenagem. E aqui com a gente, no Instituto Embeleza e Unidade Belém Centro, você pode se transformar em cabeleireiro profissional, maquiador profissional, manicure profissional, barbeiro profissional, depiladora profissional e várias especializações. Nós preparamos o mês da mulher, ou seja, você vai ter várias oportunidades agora em março para transformar a sua vida. Promoção, desconto, matrícula grátis, curso complementar extra, serviço de beleza gratuito. Então, não perde tempo, anota o nosso telefone, liga para a gente, busca mais informações ou visita a nossa unidade aqui na Manoel Barata com a Presidente Vargas. Na ocasião, foram oferecidos gratuitamente os serviços de corte de cabelo, penteado, escova, esmaltação e maquiagem. Há quatro anos em parceria com o SESI, a ação também foi realizada na Praça Batista Campos. É mais um ano de parceria com o SESI, o Instituto Embeleza Unidade Belém Centro, oferecendo para as mulheres serviços de beleza. Então, para você, mulher que está nos assistindo, aproveite a semana, a nossa semana, e venha até o Instituto Embeleza Unidade Belém Centro, que nós preparamos para você uma semana especial de promoção. Aqui você matricula-se com promoção, não paga a taxa de matrícula e ainda ganha oito cursos complementares. Não perca tempo, seja uma profissional da área da beleza de sucesso. Os serviços também foram estendidos até a Praça da República, atendendo várias mulheres. Através das técnicas desenvolvidas dentro da sala de aula, as ações proporcionam para o aluno desenvolver mais as suas habilidades e até mesmo estar ganhando dinheiro aí no mercado antes mesmo de estar concluindo o seu curso. Pense grande você também. Seja Instituto Embeleza.